oi galera acabou de sair do forno substrato a área mais fina a área um pouco mais grossa quase um cascalho e umas pedras e lá dentro do forno estão alguns galhos, folhas algumas coisas assim do tipo fazendo a esterilização esses aqui areia pode ser terra esse tipo de coisa tem até falando ai no canal são a partir de 200 e 50 graus se eu não me engano mas já para folha galha essas coisas é menos é de 150 a 170 graus quem tiver dúvida quem tiver interesse em saber mais pode entrar em contato comigo que eu estarei passando o pdf que tem todas as explicações ai de boas ai valeu com